Ana Lúcia Ana Lúcia, finalmente eu te encontrei Caramba, Ana Lúcia, olha só você Está lindíssima Não me diga que não se lembra mais de mim Lá no bairro você me conhecia bem, né? Ah, claro Eu estava sempre ajudando vocês Obrigada, seu Isidro Mas como assim, Isidro? Mas é claro que eu me lembro do senhor, seu Isidro Como o senhor tem passado? Estou muito bem, mocinha E com vontade de ver você Mas como você mudou? Não há dúvida de que a capital muda qualquer um Ah, bom, é... É que a cidade obriga a gente a mudar um pouquinho Olha só, você está... Está... Está super bonita Lá no bairro você não se maquiava E o penteado? Nossa, está linda! Bom, é que no calor a maquiagem sempre estraga, né? É, deve ser isso E com o calor que faz em São Nicolau? Em São Nicolau, isso Por isso eu me arrumava lá de outra maneira Vem cá, mas o que você está fazendo aqui no hotel? Eu vim aqui para procurar o senhor Seu Isidro Eu soube que o senhor estava se hospedando aqui E eu quis vir aqui cumprimentá-lo Caramba, mas... Como é que você sumiu? Ah, já sei Falou com o seu Artemio Ah, foi ele Isso, eu falei com ele Olha, eu estou numa suíte É assim que ele chama os quartos de luxo Você quer conhecer? Aposto que nunca vi um quarto tão bonito Assim ficamos à vontade E conversamos um pouco Ah... É, a gente pode conversar aqui Podemos beber alguma coisa Bom Você que sabe É a minha convidada Tem muito o que me contar Eu? Não, mas o senhor vai me contar mais Tem que me contar tudo lá do bairro Tudo E eu quero que me conte tudo E como eu te contei Quando eu parei de te ver Você se tornou uma obsessão pra mim Ai... Ai, não, não diz isso A venda dos terrenos foi um pretexto porque Eu queria vir te procurar E te oferecer tudo o que eu tenho Tudo o que tem? Tudo Me pagaram um dinheirão por esses terrenos Uma verdadeira fortuna Mas pelo jeito você não precisa mais de dinheiro Porque eu consegui um trabalho E como o senhor pode ver Tudo o que eu ganho Eu gasto com roupas Porque o senhor sabe Eu tenho que estar bem arrumada Porque os clientes prestam muita atenção em todos os... Clientes? De que clientes está falando? Em que você trabalha, mocinha? Não, não é nada indevido Eu te garanto Ah, ainda bem E a Soledade? Ela está de acordo com... Todas essas mudanças? Soledade? É, Soledade, a sua mãe A minha mãe Ah, é claro Pra ela não tem nenhum problema Ai, seu Isidro Que barbaridade Olha só que horas são Eu passei o dia todo aqui conversando com o senhor Como é que o senhor faz pro dia passar voando? Como você faz? Com certeza é a sua companhia Eu estava sentindo a sua falta Sentiu mesmo a minha falta? Muito mais do que eu imaginava Por isso mesmo que eu... Que eu gostaria muito de falar com a Soledade E conversar seriamente sobre nós dois É... É... É que a minha mãe não está em casa É que ela está trabalhando tão bem Ah, é? É Em que? Não me diga que ela está fazendo sanduíches novamente Sanduíches? Não, não, sanduíches Não, ela já não faz mais sanduíches A sua mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora Uma verdadeira empreendedora Quando vocês chegaram em São Nicolau Você era muito pequenininha A Soledade teve que cuidar de você Depois ela abriu a pensão e se saiu muito bem É... É... É como o senhor disse Sempre foi muito trabalhadora Acho que é por isso que a gente saiu de lá Ela já estava entediada Não foi porque a sua mãe ficou doente? Foi as duas coisas Bom, não importa o motivo É... Mas uma coisa eu te digo Agora eu não vou perder vocês de vista Porque já deve saber que aquela bruxa da Joana Joana? Eu tenho certeza que ela sabia onde vocês moravam aqui na capital Mas nunca me contou Ela não queria que eu encontrasse vocês Mas se deu mal Ai, Isidro, poxa Tudo indica que o destino voltou a unir nós dois, né? Eu gosto muito de você, garota Eu te amo Sempre te amei Olha, eu não esperava uma confissão assim, seu Isidro Eu sei que você é muito jovem E eu sou um homem de idade avançada Mas pode ter certeza que nunca vai voltar nada pra você O senhor me deixa sem palavras A sua mãe se ofendeu quando eu disse que queria você como esposa Por isso ela se afastou Mas garanto que minhas intenções são sérias Pois é, eu tô vendo, eu já me dei conta Se você me aceitar Me faria o homem mais feliz da Terra Eu te daria tudo Tudo o que você quiser Ai, seu Isidro Mas agora eu tenho que falar com a sua mãe pra poder formalizar tudo Onde você mora Te leva em casa Sei que se pode Se pode Amém